Hoje eu tenho uma palavra para você, palavra vindo direto do trono de Deus para o seu coração. Salmista, certa vez ele escreveu, este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Às vezes nós passamos por situações difíceis na nossa vida, tempos difíceis que nos levam talvez a pensar em desanimar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, este é o dia em que o Senhor fez para você, dia de alegrarmos, dia de regozijarmos na presença do Senhor. Nós precisamos viver um dia de cada vez. Precisamos nos colocar à disposição do dia que Deus fez para nós e procurar viver da melhor forma possível, dentro da palavra de Deus, vivendo aquilo que Deus tem proposto para os nossos corações. O dia de ontem passou, o dia de hoje é o que Deus fez por nós. Agora o dia de amanhã é uma expectativa para cada um de nós. Não sabemos como vai ser o dia de amanhã, mas o nosso Deus, o nosso Criador, aquele que cuida de nós, Ele tem um dia especial para nós e esse dia Ele propõe para nós e é o dia de hoje, o dia de vivermos para Cristo. E a Bíblia vai dizer para nós que a nossa vida é como uma fumaça que passa, é muito rápido e nós precisamos viver intensamente para Cristo. E isso que Ele quer propor para o nosso coração, que nós tenhamos uma vida, ou melhor, um dia na presença, um dia de cada vez na presença do Senhor, andando sempre em retidão, buscando de Deus a paz, a alegria que só Ele pode proporcionar para os nossos corações. Eu quero aqui, nesse momento, trazer para você esta palavra de conforto para o seu coração. Dizer para você que o dia de amanhã é apenas uma expectativa. Nós não sabemos o que vai vir amanhã, mas o dia de hoje, o dia que o Senhor fez, A própria palavra de Deus diz para nós que nós devemos alegrarmos e vivermos esse dia intensamente, alegre, satisfeito na presença do Senhor. Porque é o dia que o Senhor fez, é o dia que o Senhor se colocou à disposição para nós vivermos. E nós precisamos viver o dia de hoje como se Cristo fosse voltar amanhã, nos colocarmos sempre em questionamento conosco mesmo. Como está sendo a nossa vida? Como está sendo o nosso dia? Como está sendo a nossa vida diante de Deus? Para que nós possamos valorizar o dia de hoje e dizer sempre no nosso coração que nós estamos aguardando o melhor de Deus. E eu quero dizer para você, o melhor de Deus está todos os dias à nossa disposição. E nós precisamos buscar de Deus esse melhor. Que nós possamos viver o dia de hoje. O dia que passou é um dia que não volta mais. E o de amanhã é uma expectativa. E nós precisamos estar sempre prontos para servir ao Senhor e esperar ansiosamente o dia do arrebatamento da igreja. Que Deus te abençoe. Que Deus possa encher o seu coração de alegria. E não esqueça dessa palavra. O dia que Deus fez é o dia de hoje. Então viva, viva intensamente com alegria no seu coração. Deus te abençoe.